Olá, meu nome é Eric Lismelo e esse é o nosso Blessed Talks. Você já descobriu qual é o seu chamado? No tema de hoje, eu queria falar sobre um assunto que é extremamente importante para a igreja. É um assunto que às vezes a gente não dá a devida atenção, que são os dons ministeriais ou pessoas-dons. Vamos ver isso na Bíblia um pouquinho? A palavra de Deus em Efésios 4, em versículo 11 até o versículo 13, vai dizer o seguinte E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A palavra de Deus diz que ele distribuiu dons aos seus discípulos, aos seus filhos. Dons esses que a própria palavra, que como nós lemos, servem para a edificação da igreja, para que todos nós sejamos edificados à imagem de Cristo. E nós vimos que esses dons são divididos em cinco, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Alguns vão dizer que pastor e mestre estão juntos. Vamos lidar como se eles não fossem. Por que eu comecei esse vídeo perguntando se você sabe qual é o seu chamado? Porque muitas pessoas acabam batendo de frente com um muro na sua vida ministerial, no sentido de não saber para onde ir, o que fazer na casa de Deus. Por isso que é extremamente importante você entender qual é o dom que Deus te deu. Deus deu esses dons para nós como igreja, para que a gente tenha essas funções bem estabelecidas no nosso meio. Então, vamos explicar mais ou menos o que é cada um desses. Nós sabemos que não existem mais apóstolos como os apóstolos de Jesus, os discípulos ali, mas o dom ministerial de apóstolo ainda está na igreja. E esse dom é específico para aquele que é enviado para começar novas obras. Porque a palavra apóstolo significa enviado, ou seja, ele é aquela pessoa que é enviado para começar algo, começar uma obra. Geralmente, é aquela pessoa que é o plantador de igrejas, é o cara que vai à frente para abrir o campo. Agora nós vamos falar sobre o profeta. O profeta tem duas funções específicas na igreja, que é consolar e exortar. Exortar quando a igreja está precisando ser arrumada em algum sentido, quando uma pessoa está precisando ser arrumada em algum sentido. E consolar a igreja, as pessoas da igreja, em momentos difíceis também, trazendo uma palavra diretamente de Deus. Nós temos o evangelista. O evangelista, às vezes, a gente não precisa explicar muito o que é, porque é meio óbvio, né? Se você viu o vídeo sobre o que é o evangelho, você vai saber o que o evangelista faz. Se você não viu, volta lá no canal depois que terminar esse vídeo e vai ver o vídeo que é o evangelho. Mas o evangelista, ele nada mais é do que aquela pessoa que tem um dom diferenciado para a pregação do evangelho. É aquela pessoa que faz amizade fácil com as pessoas. É aquela pessoa que em tudo que ela faz, ela coloca o nome de Jesus no meio. Nós sabemos que a nossa função como igreja é propagar o evangelho. Só que parece que essas pessoas que são os evangelistas têm um certo tato para isso a mais do que o restante da igreja. Claro, ainda continua sendo responsabilidade de toda a igreja pegar o evangelho. O que esses irmãos têm é uma graça de Deus especial para atrair mais pessoas do que o normal do restante da igreja. Será que você conhece algum evangelista aí na sua igreja? E agora vamos falar sobre o pastor. O dom ministerial de pastor, nós não estamos falando de pastor como título, tá? Ordenação. Porque nós temos pastores que são evangelistas, nós temos pastores que são profetas, nós temos pastores que são pastores no sentido do dom ministerial. E o dom ministerial de pastor é dado àquela pessoa que ela tem um tato para acolhimento, para cuidado de pessoas. E não somente com as pessoas da igreja, mas com as pessoas de fora. É aquela pessoa extremamente amável, que sempre abraça aquele que está chegando, que sempre abraça uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Esse é o dom do pastor. Mas lembrando, não estamos falando sobre o título. É extremamente importante você saber disso. Porque o título, a ordenação de pastor, não tem a ver com o dom ministerial. Porque dom ministerial pode ter qualquer um dos outros cinco. Você conhece alguém que é amável assim lá na sua igreja? Alguém que é extremamente acolhedor? Esse é o pastor. E nós temos também o mestre, que é aquela pessoa que tem um tato para o ensino. É aquela pessoa que quando ela explica uma passagem, todo mundo consegue entender. É aquele que a gente chama de crânio, né? Aquela pessoa que entende melhor das coisas. Aquela pessoa que aprende com mais facilidade e também ensina com mais facilidade a igreja. Conseguiu decorar? Quais são os cinco? Vou te ensinar um truque legal agora. Pega a sua mão e pense assim. Nós temos o mestre, que geralmente é aquela pessoa que ensina, mas ele está aqui como um mindinho porque é uma pessoa que às vezes passa mais percebida. Nós temos o pastor, que é o anelar, que tem uma veia ligada ao coração, que é aquela pessoa que é mais amável. Nós temos o evangelista, que geralmente é o que mais aparece de todos os dedos. É o que chama mais atenção. Nós temos o profeta, porque ele é aquele que exorta, aquele que consola, que está sempre apontando o caminho para Deus. E nós temos o apóstolo, que é aquele que toca um pouquinho em cada um porque ele precisa administrar tudo isso. Então ele começa o trabalho junto com esses outros ministérios. Qual que é o seu dom ministerial? Fica agora a pergunta. Você já sabe qual que é? Que pessoa dom você é? Em que função Deus te colocou na igreja? Porque se ele te colocou como um mestre, você tem que estar ensinando e aprendendo o tempo inteiro. Você tem que estar usando esse dom que Deus te deu. Se você é um pastor, você tem que acolher as pessoas. E às vezes você não está servindo nisso na sua igreja. Se você é um evangelista, você tem que abrir a boca e pregar o evangelho para as pessoas. Então, saiba bem a sua função no reino de Deus. Pergunte para Deus caso você ainda não saiba. E eu tenho certeza que ele vai te responder. Esse foi mais um Blessed Talks. Se você gostou, deixe um curtir aqui embaixo. Compartilhe essa mensagem. Se você conhece uma pessoa que tinha dúvidas sobre esse ensinamento, envia esse vídeo para alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo Blessed Talks.